Moradores e comerciantes da Praia do Rosa, em Imbituba, no litoral sul, passaram a manhã deste sábado tentando reparar os estragos provocados pela ressaca do mar durante a madrugada. A praia é sede de uma competição esportiva nacional. A faixa de areia praticamente sumiu, restaram entulhos e troncos de árvores. Moradores dizem que as ondas alcançaram cerca de 2 metros por volta das 4 horas da manhã. Donos de restaurantes à beira da praia tentaram reconstruir as cercas de contenção. O estabelecimento, que seria o QG da Corrida Montaindu, foi destruído pela força da água. As trilhas na areia foram suspensas da competição, que recebeu 500 participantes de todo o país.